Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo chato, longo, que eu pensei muito antes de trazer para o canal. E eu peço que vocês acompanhem até o final para que vocês entendam o meu ponto de vista. Lembrando que esse aqui é um canal de games, é um canal de jogos, que a gente fala de jogos, de hardware, de playstation, de xbox. Fala também de esquerdismo, lacração, pederastia e vacilação no mundo dos jogos, que é uma coisa que está chegando agora forte também e que tem atrapalhado muito aqueles que gostam de jogos de verdade. Então, não é um canal de política, embora eu já tenha tratado de política aqui no canal durante muitas vezes, tenha tratado de outros assuntos, e um desses assuntos que eu já tratei aqui muitas vezes no canal é o Nando Moura. Todo mundo sabe que o Bolsonaro foi no Flow Podcast, a gente acompanhou ao vivo aqui. Muitas pessoas dizem, porra, Balta, você roubou o conteúdo do Flow. Os caras me autorizaram lá há muito tempo a fazer react das paradas do Flow. Então, eu fiz o react aqui do Flow autorizado por eles. Não sei se para esse valia, esse depois que monetizou. Caralho, eu peguei e fiz. Se os caras quiserem bloquear, pode bloquear, pegar a monetização, pode pegar a monetização, não tem problema nenhum. O Bolsonaro foi no Flow Podcast. Era uma coisa que todo mundo estava esperando, sem divulgação. Eu não fiquei sabendo. Eu que sigo as redes sociais dele, sigo o Flow, não fiquei sabendo. Precisei tirar um dia para resolver uns problemas. Cheguei aqui com 30 minutos de atraso, alguma coisa assim. Foram 5 horas de live. E durante a live, as pessoas estavam mandando no chat. Cara, o Nando Moura está enlouquecendo lá na comunidade. Vai lá na comunidade do Nando Moura. Eu fui na comunidade do Nando Moura. A gente sabe que as redes sociais do Nando Moura, caralho, é um poço de ódio. É uma coisa bizarra. O cara se tornou ali o mestre Guilty. O servo das trevas. Tudo aquilo que ele fala que as pessoas são, me parece muito mais que é algo que ele vem se tornando. O Nando Moura é um cara que eu segui há muito tempo. Já contei essa história aqui atrás. Alguns vídeos há muito tempo atrás. Mas é um cara que, quando eu comecei, quando eu voltei a tocar violão, eu segui o canal dele. Depois os interesses foram se cruzando. Foi um cara que eu segui durante muito tempo. Só que depois que ele começou a virar o servo das trevas, eu falei, caralho. Porra, esse cara está ficando doido, cara. Então, essa é a imagem que eu tenho dele hoje. E eu acredito que muitas pessoas têm também. Quando ele começou a tratar todos os caras que estavam junto dele ali, como o Lilo, o Alba, a Paula Gadiza, o Bergado, o Lico Largadeira. Todos esses caras que apoiaram lá a campanha do Bolsonaro. Todo mundo virou servo das trevas. Todo mundo viraram pessoas do mal canalhas, calhordas, cupinchas, gado. Todo mundo estava errado para ele. Só ele estava certo. Ele era o último samurai, o último dos moicanos, o paladino da justiça. Na verdade, ele virou o mestre guilty. E eu comecei a parar de assistir. De vez em quando ele solta alguns vídeos lá. Quando ele fala de jogos, eu acho maneiro. Parece que é um cara bacana. Tem algumas histórias bacanas para contar. É um cara que, para mim, tem um conhecimento musical que é absurdo. Eu, como músico, não sei nada de música. Eu sei ouvir música. E isso, para mim, já é muito. Acredito que, para quem aprecie boa música, você saber ouvir já é muita coisa nos dias de hoje. Então, é um cara que tem ainda muitas virtudes. Só que eu fico muito... Me incomoda a forma como ele tem tratado as coisas. Porque você vê como ele mudou de um tempo para cá. Hoje em dia, ele parece mais uma mulher traída, quando fala em relação ao Bolsonaro, do que alguém que faz uma análise política séria e imparcial. Eu acho que você não precisa defender as coisas que vêm acontecendo no governo. Me decepcionou para caralho. Também acredito que decepcionou muita gente. Quando ele bota lá, lista de traição, petista na PGR. É, beleza. Petista na PGR. Bolsonaro não fez nada para reduzir a maioridade penal. É, realmente não fez nada. Rachadinha do Bolsonaro ali da rachadinha. Porra, realmente. Ah, o Eduardo Bolsonaro trabalhava lá no negócio do Roberto Jair. Porra, realmente, realmente. Você vai vendo várias coisas que decepcionaram. Decepcionou. Todo mundo esperava que fosse uma coisa. Todo mundo esperava que o Bolsonaro ia chegar botando o pé na porta e o soco na cara. E não foi assim. Porque toda época de eleição, todo mundo fica cheio de esperança. Todo mundo tem muita esperança do que vai acontecer, do que vai mudar. Pô, agora, dessa vez vai. Só que quando aconteceu, quando o Bolsonaro foi eleito, eu fiz um vídeo. O vídeo está aí até hoje. Falei assim. Agora vocês têm um bom momento para poder crescer em cima do Nando Moura. Porque tinha muita gente que fazia vídeo criticando o Nando Moura por o Nando Moura estar apoiando o Bolsonaro. Aqueles caras que cresceram muito na época. Já ganhei rebugalho. Todos esses caras aí que fizeram um monte de cafajestagem também. Eu falei, agora é um bom momento. Eu fiz esse vídeo e falei, agora vocês têm um bom timing para botar a cara na internet e acabar com o Nando Moura. Por quê? Porque as coisas não vão dar certo. As coisas não vão dar certo. O Bolsonaro não vai conseguir fazer um terço das coisas que ele prometeu. porque você está no Brasil. O Nando Moura tem quase mil. O Nando Moura tem a minha idade. Exatamente a minha idade. Então você sabe que as coisas não vão dar certo. Então, para você continuar defendendo o governo, você ia ter que começar a pisar em ovos. Você ia ter que começar a pisar em ovos. E foi muito o que essa galera da direita aí fez. Eu não acompanho praticamente ninguém. Mas eu lembro que foi assim. Começou as paradas. Eu sei que tinha muita gente que fazia lá o xadrez 4D. Porra, mas por quê? O petista era PGR. O cara ficava querendo entender. Ficava analisando a situação. Ok. Eu prefiro uma análise assim do que alguém botar a cara ali e ficar xingando, jogando palavras ao vento. Ah, o Bolsonaro e sua família de assassinos, quadrilheiros, rachadores. Caralho. Caralho. É uma foda, né? E você vê também que muitas vezes os argumentos que ele usa hoje em dia para poder denegrir, a palavra proibida denegrir, a imagem do Bolsonaro, eram coisas que ele falava no passado defendendo. Um exemplo que eu tenho, ele dizia que, porra, hoje em dia ele diz, Bolsonaro ficou 30 anos lá em Brasília e não fez porra nenhuma. Quando no passado, quem assiste o canal dele, via que ele dizia a mesma coisa que o Bolsonaro diz. Mais importante do que você ficar 30 anos lá aprovando leis, criando leis e aprovando projetos, é você não deixar passar projetos que sejam prejudiciais ao país. Esse era o argumento do Nando Moura, que mudou. Então eu fui vendo que muita coisa que ele falava foi mudando de forma com que ele se passasse isso para o público com meias verdades. E eu lembro que no Flow Podcast ele falava assim, pô, o Bolsonaro aumentou o próprio salário. O Bolsonaro entrou lá e aumentou o próprio salário e aumentou o salário do vice. Eu falei, porra, que porra é essa? Eu já estava por dentro desse assunto porque meu pai é militar. Existe há muito tempo, meu pai vota no Bolsonaro já desde, sei lá, talvez desde 1990. Porque ali na época da ditadura, depois que terminou a ditadura, depois que terminou o governo militar, os militares ficaram jogados. Então o único cara que representava ali os militares era o Bolsonaro. E existia uma briga muito antiga porque muitos militares da Polícia Militar de Brasília, Polícia Militar de São Paulo, esses caras que são sargento, suboficial, que são praças que dizem, eles tinham um salário maior do que os oficiais das Forças Armadas. Então sempre, Polícia Federal, o cara entra na Polícia Federal ali com 22, 23 anos, faz uma prova da Polícia Federal e o cara ganhava, entrava ganhando a mesma coisa que um coronel com 30 anos de carreira nas Forças Armadas. Então existia essa disparidade, os militares brigavam por isso há muito tempo. E tinham grupos lá do pessoal do quartel e tal, que apoiavam. E uma das coisas que ele fez foi, igualou o salário do general das Forças Armadas com o salário topo da carreira do funcionalismo, igual é no STF. Eu não concordo, eu acho que é aumentar salário no momento que o povo está passando fome. Tem muita gente aí que está passando dificuldade, principalmente na pandemia. Tudo bem que acho que isso foi antes da pandemia, rolou antes da pandemia, mas é aumentar salário. Aumentou o salário da Polícia Federal, fez algumas coisas que eu não concordo também. A Receita Federal, a Receita Federal entrou no jogo também, não lembro se chegou a aumentar. Falei, cara, isso... E como é que o Nando Moura passou essa informação lá no Flow Podcast? O Bolsonaro aumentou o próprio salário dele e o do vice. Quem vê, fala assim, caralho, ele entrou lá e aumentou o próprio salário dele, é um filho da puta. Só que, na verdade, não foi isso que aconteceu. Então, custa você ser um pouquinho honesto, um tiquinho honesto, e você passar a informação da forma correta. Olha, tantas coisas que o Nando Moura fala ali, eu não tenho nem tempo para pesquisar. Ele começa a jogar um monte de coisa e ele fala, caralho, não sei o que aconteceu nisso, não sei o que aconteceu nisso, não sei o que aconteceu. Mas eu não concordo também. Se o Bolsonaro fez aquilo tudo ou deixou de fazer aquilo tudo, eu também não concordo. Mas uma coisa que eu acho que você não pode negar é que não existe equivalência moral entre o Loura e o Bolsonaro. E você escolher entre um dos dois não é nem perto de você escolher entre Hitler e Stalin, como é uma coisa que ele vinha falando lá há um tempo atrás. O Nando Moura, ele me parece que é um cara que, sempre me pareceu isso, que tem o ego muito inflado. E quando alguém fere o ego dele, ele mostra uma insegurança muito grande. É um camarada que as pessoas zoavam ele na internet de anão. Eu acho que isso é uma babaquice. Ficavam chamando o cara de anão, anão, lealão della bandana, aquela babaquice. Foi um cara que pegou uma fita métrica e foi se medir. É um cara que na época, sei lá, tinha 30 e poucos anos, pegou uma fita métrica e foi se medir. É um cara que não assumiu, pelo menos eu não lembro dele ter assumido isso. Ele fez aquela loja lá, Nando Moura, Optimus, que era a loja que ia destruir todas as lojas de hardware, de tecnologia do Brasil. E é uma loja que foi engolida pela Kabum, pela Pichal, pela Terabyte, que eram lojas que estavam há muito mais tempo no mercado. O negócio não deu certo. Eu lembro dele criticando o Felipe Neto por... Ah, o Felipe Neto disse que virou vegetariano porque a loja de coxinha dele estava falindo. Ele falou que virou vegetariano para fechar a loja de coxinha sem passar vergonha. Também não duvido. Não duvido que tenha sido isso, não. Mas eu não lembro dele chegar e falar, galera, olha, a minha loja faliu. É uma pica você ser empresário no Brasil. Eu achei que eu pudesse, por conta do apoio do meu público, trazer uma parada diferente, conseguir bons preços para a galera. Não consegui. Errei. Falei. Mandei mal. Que isso sirva de experiência para você que está tentando montar alguma coisa no Brasil. Eu já tentei montar várias coisas. Hoje em dia o meu canal funciona. Me sustenta. Então eu acho que é importante você passar as coisas de forma honesta. Uma outra coisa que me chamou a atenção também foi quando ele simplesmente largou a plataforma dele de venda de livros. Que estava todo mundo lá dentro. Paula, Gadiza, todo mundo que vendia livro. Bergado, todo mundo que vendia livro estava naquela plataforma. Se eu não me engano, não sei se ele iniciou aquela porra com o cara. Mas ele decidiu sair daquela plataforma. E ele veio a público, num vídeo do canal dele, dizer que ele estava saindo de lá porque a plataforma era pequena demais para ele e o Bergado, que era muito gordo e ocupava muito espaço. Falei assim, porra, ele está saindo da plataforma só por causa do Bernardo? Bernardo Kister? Ele fez um vídeo inteiro falando que ele estava saindo da plataforma por causa do Bernardo Kister e que agora, qual era a solução dele? Ele estava mudando para a Amazon. Olha, cara, eu não posso afirmar. Eu não posso afirmar. Mas dado o histórico, eu acho que o Nando Moura trocou de plataforma porque a Amazon estava pagando 15% de comissão em livro. E a Amazon chegou com essa história de marketplace e também com um afiliado destruindo todo mundo. A gente aqui vende pela Amazon. Todo mundo aí que tem canal de tecnologia vende pela Amazon. Então, o cara não teve, na minha opinião, na minha opinião, umbridade de chegar e falar Galera, eu estou trocando porque hoje em dia a Amazon é um negócio melhor. Eu não estou dizendo que essa é a verdade. Mas me parece muito, dado todo o histórico. Então, o cara fez um vídeo. Ele parece que para tudo ele tem que criar um inimigo para bater lá no cara. E aí, ele tem uma solução que parece mais altruísta, mais honesta para passar para o público dele. Muita gente dizia, é isso mesmo, Nando Moura. Você tem que fazer isso. Você não pode ficar na mesma plataforma que esses traidores aí da direita nacional. Eles são falsos conservadores. Eu falei, cara, ok, ok. Muito estranho, muito estranho. Mas foi uma coisa que aconteceu ali também com o Nando Moura. Há pouco tempo, teve uma coisa que eu achei bizonha, bizarra. 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 Que foi quando ele foi lá no podcast debater com o Nicola Gadeira. O moleque engoliu ele, porque o moleque foi para lá com uma proposta muito mais pé no chão do que ele. Ele queria. Ele foi para lá destilar todo o ódio que ele tinha do Bolsonaro e da família do Bolsonaro em cima do Nicola Gadeira. Ele chegou lá. O moleque cresceu para cima dele. Ele colocou as propostas. Lista de traição. Não sei o que é o moleque. Beleza, não concordo. Ah, Bolsonaro. Não sei o que lá. Petite na PGR. Não concordo. Cássio Nunes. Beleza, não concordo. Mas eu não sou o Bolsonaro. Ah, mas o Bolsonaro está lá com vagabundos, traidores, mensalheiros e ex-presidiário. Ok, também acho que não concordo. Também não concordo. Mas o cara tem que trabalhar com o que está lá. Foi o que as pessoas botaram lá dentro. Ele vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai fechar o STF? Vai pegar arma? Vai matar todo mundo? Vai fechar o Congresso? O que ele vai fazer? Então o Nando Moura começou a ficar puto. Pra caralho. Tremendo de raiva. O moleque viu. Tirou sarro da cara dele. Tirou sarro da cara dele. E no dia seguinte a internet era só meme dos dois. Teve a parte lá do The Arabian Guy. Que começou a falar inglês ali. Porque o Nando Moura foi atacar o inglês do moleque. Que estava na dele ali. Fazendo as ponderações dele. Foi atacar o inglês do moleque. E o moleque falou. Você quer discutir inglês? A gente discute em inglês. E foi aquela cena. Uma das cenas mais patéticas. Que eu vi na internet até hoje. Se alguém conseguir recuperar a live aí. Eu dei um ataque de riso. Honesto. E isso é difícil de acontecer. Só acontece quando eu estou com muito sono. Eu dei um ataque de riso. Se alguém conseguir recuperar essa porra aí. A gente bota aqui. No canal. Eu falei. Cara. Mas que coisa ridícula. Meu Deus. Eu não estou acreditando. Que o Nando Moura com 38 anos. Estava se prestando. A uma situação daquela ali. E... Ok. Depois. Isso depois dele ficar atacando o Nicola Gadeira. No Twitter. Ficou enchendo o saco do moleque. Falei. Caralho. Nando Moura vai chegar lá filho. Vai pegar aquele moleque pelo pescoço. E vai matar aquele moleque. Chegou lá. Ele ficou pequenininho. O moleque cresceu para cima dele. Ele tremeu. Caralho. Porra. Aí beleza. Depois. Dois meses depois. Do meme do The Arabian Guy. Do Nando Moura falando em inglês. Dois meses depois. Você pode conferir. Porque a gente conferiu isso. Durante a live do Flow. Lá no... Do Bolsonaro no Flow. Ele apareceu. Com um vídeo. Todo em inglês. Falando com o professor lá. Que dá o curso dele lá. A saída do Brasil ao aeroporto. Falando da morte da bezerra. What's your favorite band? My favorite band. I like Dream Theater. I like Blind Man. Caralho. É uma porra. Caralho. Por que ele está fazendo essa porra? E por que ele estava fazendo aquela porra? Ele fala no início do vídeo. Porque o Nicolas Gadeira. Zoou o inglês dele. Durante o Inteligência Limitada. Dois meses antes. Então tipo assim. O que uma pessoa normal pensa? Caralho. Aquela porra feriu tanto o ego do maluco. Que ele ficou dois meses. Você acha que o Nando Moura não fala inglês? Não tem problema nenhum com quem não fala inglês. Ninguém nasce falando inglês. O meu inglês provavelmente é igual o do Nando Moura. Está enferrujado. Eu não treino essa porra. Não falo com as pessoas. Foi exatamente isso que ele falou no vídeo. Agora gostava. Ele fala. Fui zoar o inglês do moleque. O inglês do moleque estava ok. Estava ok. Fui dar uma zoada no moleque. Me fudi. Por que? Porque o meu inglês está enferrujado. Olha galera. Para você não passar vergonha que nem eu. Faça o meu curso. De inglês aqui. E eu vou fazer um intensivão. E daqui a dois meses eu volto para vocês. Falar que olha como o cara me ajudou. Olha como o meu curso aqui ajudou. Então. Custa. Você ser um pouquinho mais honesto. Então. Você chegando lá na parte do Nicolás Gadeira. Você vê o Nando Moura falando lá na comunidade dele. Falando no vídeo dele que ele lançou ontem. Questionando o trabalho do Urso 3K. Falando que o Urso 3K com grandes poderes e grandes responsabilidades. O Urso 3K não merecia estar ali. Ninguém merece estar mais ali no lugar do Urso. Urso 3K. E do Monarca do que eles cara. Foram eles que criaram aquela porra. Ah mas eles só copiaram o que existia lá fora. Foda-se. Os caras conseguiram bugar. Todo o algoritmo da porra do YouTube. Só é flow. Só é podcast. Só é corte. Só tem isso. No YouTube hoje em dia. E está todo mundo fazendo podcast. E está todo mundo dando certo. Está todo mundo ganhando dinheiro. Então parece que o cara tem algum ressentimento. Caralho. Não fui eu. Não fui eu. Ele falou lá. Eu duvido que o Bolsonaro. Tenha coragem. de vir aqui na minha casa de novo. Me dar uma entrevista. Quem está falando isso. Foi o cara que ficou tremendo. Na frente. Do Nicolas Gadeira. Do moleque que tem sei lá. 20 anos. Que é um moleque que parece gente boa. Para caralho. Eu acredito que se a proposta. Forse sentar ali no Inteligência Limitada. E trocar uma ideia. Vamos trocar uma ideia. Caralho. Os caras iam sair dali amigo. O Nicolas é músico também. Caralho. Não é possível que você vá tratar todo mundo como servo das trevas. O cara fez um vídeo patético. Queimando os livros do Olavo de Carvalho. Quando o cara morreu. O maluco. Eu não lembro do vídeo dele. Mas eu acho que foi uma coisa. Sei lá. A gente assistiu online o vídeo dele. Assistiu. Porque eu fiz um vídeo aqui. Quando o Olavão Urso Hunter morreu. Perdi uma porrada de escrito. Cara, como pode você homenagear. Fazer um vídeo homenageando o cara que morreu. Caralho, filho. O que vocês estão se transformando? Ele jogou na lata de lixo. Tudo que ele escreveu. Até hoje nos livros. Foda-se. Está escrito. E vai ficar escrito ali eternamente. Não adianta você pegar e queimar. Uma coisa bizonha. Quando você vai no museu. Não estou chamando ninguém de nazista. Que longe de mim. Fazia essa babaquice. Mas quando você vai no qualquer museu. Que fale de nazismo. Tem lá uma parte dedicada. O lance. De que os caras queimavam os livros. E o Nando Moura fez isso. No vídeo dele. Uma coisa patética. Patética. É um cara que tem um ego. Inflado pra caralho. A ponto de dizer que. Porra. Se você chega e diz. Cara. Olha. Eu acho que eu tenho uma importância. Na eleição do Bolsonaro. Eu acho que eu tenho. E eu também acho que o Nando Moura tem. O Olavo de Carvalho tem. O Lilo tem. Todos esses caras tem. Mas de todos eles. Pra mim. O que tem mais importância ali. Foi o Olavão. O Urso Hunter. E também o Nando Moura. Mas ninguém tem mais mérito que o Bolsonaro. O Bolsonaro tá aí. Desde os anos 90. Desde os anos 90. Todo mundo que é militar. Ou filho de militar. Conhecia a porra do Bolsonaro. Já há muito tempo. E o cara dizer. Lá no Twitter dele. Que antes o Bolsonaro. Tinha 15 mil inscritos. Depois que ele. Depois que eu. Comecei a apoiar o cara. Ele cresceu. E virou presidente da república. Porra. Pelo amor de Deus. Não é mais fácil você ter crescido. Em cima do presidente da república. Não. Então cara. O Nando Moura. Ele demonstra um ego. Gigantesco. Uma fragilidade. Uma insegurança. Tão grande. Que quando eu vejo ele falando do Bolsonaro. A única coisa que eu. Que eu consigo enxergar. É cara. Uma mulher traída. É só isso. Né. Parece. Os caras da Globo lá. A economia despiora. É. Não sei o que lá aconteceu. O Brasil. A bolsa sobe mais. A expectativa é de queda. O dólar caiu mais. Caralho. Custa tentar fazer uma análise. Minimamente. Sério. As pessoas ficam repetindo as coisas que ele fala. Em vídeos aqui meu. No Twitter. Qualquer post que você faça lá. O cara vem. Gado. 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 E o cara é o gado do próprio Nando Moura. Todo vídeo. Que o cara vai fazer. Ele aproveita ali. Para poder vender o curso dele. Tem alguma coisa errada no curso? Não. E quando ele fez o Mestre do Capitalismo. É uma coisa que eu falo até hoje. Em vez de você ficar zoando o cara. Pirateando o curso do cara. Lá. Igual o PC Siqueira fez. Igual. O Rafinha. O Bostos lá. Falou que o curso do cara era uma merda. Cara. Eu acredito que seja um curso foda. Porque com aquela mesma filosofia ali. Do Ramiro. Eu cheguei onde eu cheguei. Né. Juntando ali mil reais por mês. Mil reais. Todo mês. Mil reais. Trabalhando. Trabalhava. Mil reais. Trabalhava. Mil reais. Hoje eu tenho uma situação financeira. Que ok. Eu consigo viver. Mesma coisa. Ok o cara fazer isso daí. Ok o cara vender o curso. Mas. Tem algumas coisas que eu fico assim. Cara. O curso da guitarra. Lá dele. O mestre do guitarrismo. Esqueci o nome. Da. Do curso de música. Ok. Mas aí ele vem com o curso. De inglês. A saída do Brasil. Ao aeroporto. Claro. Viu uma belíssima oportunidade ali. De criar um marketing. Em cima. De tudo. Que provavelmente ia acontecer. Né. Porque o Brasil. Não tem a mínima chance de dar certo. Então ele decidiu criar lá. A saída do Brasil. Ao aeroporto. Para você sair do Brasil. Você. Né. Ó. Tá vendo aqui o que tá acontecendo com o Brasil. Cara. O Brasil tá ficando uma merda. Bolsonaro. Sua família de quadrilheiros. Assaltantes. Assassinos. E ladrões. Estão transformando o Brasil numa merda. Então façam o meu curso. E saia do Brasil. Mas vem cá. Por que que você não sai do Brasil? Ah não. Porque eu tô bem pra caralho. Eu ganho dólar. Eu ganho moeda forte. Você que tá fodido. Faça alguma coisa. Pra ir embora. Então quando eu vejo. O Nando Moura fazer. Esse tipo de coisa. Eu penso assim. Porra. Se o Brasil realmente ficar uma merda. Virar o que? Uma Venezuela. Uma Argentina. Que foi muito rápido. O que aconteceu com a Argentina. Virar uma Bolívia. Virar um Peru. Colômbia. Chile. Tudo que tá acontecendo aqui na América Latina. O único que ainda não aconteceu. É aqui no Brasil. Por conta. Do Bolsonaro. Porque se fosse o Haddad. Provavelmente a gente já tá seguindo o mesmo caminho. Estaria tudo podre? Eu acredito que não. Não estaria tudo podre. Porque o Brasil é um país muito grande. As pessoas iam resistir. O Brasil é muito forte em muitos setores. Então eu acredito que a gente não estaria no nível. Mas estaria caminhando. Estaria aprovando aí linguagem neutra. Estaria aprovando aí mais direitos de comunidade LGBT. Todas essas babaquices aí. Que não tem nada a ver com direito de homem. Direito de mulher. Feminismo não tem nada a ver com direito de mulher. Essas porra LGBT não tem nada a ver com direito de gay. É tudo sobre política. Só isso. E as coisas estariam muito mais avançadas. Se fosse o Haddad. Então quando eu vejo o Nando Moura. Falando que o Brasil tá um lixo. Eu pergunto. Por que você não sai? É porque teu inglês tá very rusty? Ou porque você acha que não tá tão ruim assim. Pra você? Nada. Eu falo pro pessoal aqui. O pessoal fala. Porque você não sai do Brasil, cara. O Brasil é uma merda. Cara, eu sou daqui. Eu quero ver o Brasil. Um país melhor. Eu não tenho filho ainda. Mas eu me preocupo. Em como meus filhos. Vão crescer aqui no Brasil. A minha filhada. Com 4 anos de idade. Uma vez chegou aqui. Falou assim. Dindinho. Dindinho. O Bolsonaro tá tacando fogo na Amazônia. Eu falei. Porra. De onde ela tirou essa merda? Ela tirou essa merda da escola. Da escola. Eu fui perguntar pra minha irmã. Ela falou assim. A professora que falou essa porra pra ela. Ela repetia isso em casa também. Então, não adianta você negar que existe isso. Que essas coisas estão avançando a passos largos na América Latina e aqui no Brasil também. A Argentina aprovou lá. Linguagem neutra em documentos oficiais. Agora estão todos fodides. Lá na Argentina. Então eu pergunto pro Nando Moura. Por que você não sai? Se a coisa ficar realmente feia. Eu tenho certeza que ele vai ser o primeiro a sair. Porque ele tem condição de sair. Ele vai pegar a família dele. Provavelmente toda. Porque ele tem muita grana. E vai levar todo mundo embora. Então eu não consigo ver muita honestidade quando ele faz esse tipo de coisa. Quando ele vende. Bolsonaro. Tá lá criticando o Bolsonaro. Criticando o Igor Triscar. Cada vez que aparecer a cartolinha aqui. É uma oportunidade que você tá perdendo. É a tua vida. É aquela porra. Curso de marketing. Sei lá. Com o Érico Rocha. 100 em 7. 10 em 7. Sei lá. Aquela porra lá. 7 em 10. Curso de marketing. Usando técnica de marketing. Com o público dele. Falando sobre uma coisa seríssima. Na minha opinião. Na minha opinião. Porque eu me preocupo muito com o que vai acontecer daqui pra frente. Não adianta o Nando Moura mostrar ali um monte de pesquisa na PGR. Ah, porque não veio a rachadinha do Flávio Bolsonaro. Ah, porque não sei o que. A maioridade penal. Eu concordo com tudo isso, cara. Eu concordo com tudo isso. Mas ainda tem, ainda tem muita coisa que me faz simplesmente preferir o Bolsonaro do que o outro lado. E eu não vou me abster. Eu tenho aqui 150 mil inscritos, cara. Eu não vou me abster. Eu não vou chegar aqui e falar. Ah, galera. Eu vou ficar em cima do muro. Vou votar no Ciro Gomes. Pra mim é outro filho da puta. Também. Pra mim é outro filho da puta. Mas se você for pegar os três. Falar assim. Caralho. O cara defende o aborto. Eu não defendo o aborto. Já contei a história aqui, né? Se a minha família defendesse o aborto, eu teria sido abortado. Porque eu fui uma gravidez de risco. Um cara defende linguagem neutra e essas porra LGBT e o caralho. O outro não. Eu não gosto de porra de arma também. Mas eu entendo. Odeio arma. Odeio arma. Não gosto dessas porra. Nunca peguei uma arma na minha vida. E espero nunca pegar. Só que eu entendo. Uma vez eu tava lá. Junto com a minha namorada lá em Sacoaremba. A gente tava construindo uma casa lá num lugar distante. Aí ela. Pô. Vou ficar aqui com a minha mãe e com a minha irmã. Eu falei. Caralho. Não vai ficar aqui com a tua mãe e com a tua irmã. Porque se alguém manja. Que tem três mulheres ali dentro da casa. Sozinho. Basta os caras querer fazer alguma maldade com alguém. Só que se você tem uma arma ali. Você dá três tiros pro alto. Não precisa acertar o desgraçado, não. Mas você dá três tiros pro alto ali que o cara vai. Ou o cara tá querendo muito comer alguém, né. Então dá três tiros ali que o maluco vai embora. Vai fugir. Então tem a sua importância. Eu não gosto. Porque pra mim é um pouco que só serve pra matar. Né. Mas. Cada um tem o seu lado ali. E muitas outras. Um defende de diminuição de imposto. Tá diminuindo imposto, cara. Eu lembro que uma vez eu fui na... Botar na gasolina. O cara falou. Quer nota fiscal. Eu falei. Porra. Eu quero. Quero nota fiscal. Que eu nunca pego. Peguei a nota fiscal. Fui dar uma olhada lá. Que eu agora tô cego. Peguei assim. Olhei. Caralho. Porra. Caralho zero de imposto no governo federal. Eu falei. Caralho. Não tem imposto. Isso naquela época que a gasolina começou a aumentar pra caralho. Gasolina sete reais. Oito reais. Agora a gasolina baixou. A gasolina aumentou no mundo inteiro. Porra. Custa fazer uma análise falando. Caralho. Olha. Veio a pandemia. Né. Teve lockdown. É muito fácil pra mim. Eu falei isso aqui na época. Galera. É muito fácil pra mim. Muito fácil. Cara. Fica em casa. Filha da puta. Não vai sair de casa. Mas me assiste. E vira prime na Twitch. Porque eu não quero passar fome não. Então. Se você vai ficar em casa. Fica em casa. E gasta o teu dinheiro. Onde? Comigo. Comigo. Né. Minha namorada. É uma pessoa que. Da área de saúde. Viu tudo que aconteceu. Trabalhou na pandemia. Ela falou assim. Cara. Você não tem noção das coisas que acontecem lá. A gente vê as pessoas morrendo. Diariamente. Eu falei. Cara. Ok. Né. Ok. Mas. Você não pode simplesmente chegar pra um malandro daquele ali. A gente tava passando na rua. Um maluco. Pô. Ai. Gato. Forte pra caralho. Lá trabalhando. Fala assim. Cara. Se você ficar em casa. Se um cara que vende. Bala. Um cara que vende cachorro quente. Um cara que vende churrasquinho. Um cara que trabalha na rua. Um primo meu. Muita gente da minha família. Se fudeu. Porque tem muita gente que é autônomo. O primo ficou fudido. O primo trabalha com. Com um negócio de pão. Entregando pão e tal. Tem um negócio disso. Mas ele perdeu todos os. Quase todos os clientes. Né. Então. Se você chegar pra uma pessoa dessa. E falar assim. Cara. Você vai ser obrigado. Vai ficar em casa. Se você sair de casa. Você vai ser preso. E porque você tá correndo atrás. Do teu sustento. E o cara fala assim. Cara. Esse vírus não vai me matar não filho. Eu tenho que levar comida pra dentro de casa. Eu tenho que comer. O que que tu vai fazer? Ah não. Então eu vou te prender. É uma situação. Extremamente difícil. Pra minha namorada. Que é funcionário público. Tudo bem. Ela trabalhou na linha de frente. Mas imagina outros funcionários públicos. O cara trabalha. Sei lá. Na análise. Que o cara trabalha. Não sei. O cara tem um serviço público. Na Caixa Econômica Federal. O cara ficou em casa lá. Fica em casa. Galera. Fica em casa. Foda-se. Quem tem a vida ganha. Ficou em casa. Beleza. Mas e quem não tem a vida ganha? Né. Aí teve aquela porra lá do auxílio. Caralho. Beleza. Eu acho que o Bolsonaro conduziu. Mal sim. Né. Ficou soltando piadinha pra lá. No primeiro pronunciamento. Ele. Ah. Mas a gripezinha. Como disse. Um certo jornalista. De uma certa emissora. Porra. Caralho. Tem que ter postura também. Tem que chegar lá e mandar um papo ré. Porra. Ninguém sabe que merda é essa. Cara. Ninguém sabe que merda é essa. Vai fazer o que? Vai trancar todo mundo? As pessoas que precisam sair. Tem que sair. Né. Ele foi contra. Porra. Ela foi pra rua. O caralho. As pessoas já estavam na rua. As pessoas já estavam na rua. Só ficou fechado mesmo aqui. Totalmente. Sei lá. Umas duas semanas. Depois todo mundo começou a furar aquela porra. Foi pra praia. Uma porra. Tipo assim. O povo não tem responsabilidade. O povo ia pra rua de qualquer jeito. As pessoas. Quem tinha que correr atrás. Foi correr atrás. Tinha. Sei lá. Milhões de pessoas aí que não tinham nem CPF. Então caralho. É muito fácil. Você chegar e fazer um diagnóstico. Superficial. Cheio de meias verdades. Tendencioso. Pra um público. Que cara. Na minha opinião. É mais gado. Do que os gados do Bolsonaro. O público do Nando Moura. É mais gado. Do que os gados do Bolsonaro. Os caras ficam repetindo. As mesmas coisas. Que o Nando Moura faz. O Nando Moura. Cara. Tá tranquilo pra caralho. O cara faz o vídeo do bebê gambá. E ganha 500 dólares. No dia. No dia. E ainda assim. Ele não deixa de vender curso. Mas é o curso. Pra você tirar o pé da lama. Pra você. Não vejo nenhum problema. Você vender o curso. Não estou questionando a qualidade do curso. Mas eu acho. Me parece. Né. Uma. É. Não pode falar que é esperteza. das pessoas. Mas você usar. Essas técnicas. De marketing. Pra assustar. As pessoas. É tipo assim. Enquanto tem gente chorando. Tem gente vendendo lenço. Exatamente isso. Que o Nando Moura tem feito. Hoje em dia. É. Entre o Lula e o Bolsonaro. Eu vou votar no Bolsonaro. Entre o Bolsonaro e o Ciro. Eu vou votar no Bolsonaro. Entre todos os caras que estão aí. Eu vou votar no Bolsonaro. Porque pra mim. Entre todos esses aí. E que tem chance. Eu nem sei quem são os outros. Pra mim é o menos pior. É o menos pior. E desde lá de 2018. Eu falava. Galera. Eu vou votar no Bolsonaro. Por quê? Porque não é o Alckmin. Porque não é o Haddad. Porque não é o Ciro. É só por isso. Não é porque ele é o Bolsonaro não. É porque ele não é. Os outros. Enquanto o Nando Moura. Dizia lá. Que eu. Eu lembro no dia. Que eu fui na Game XP. O Bolsonaro tomou a facada. Eu cheguei em casa. Eu falei. Caralho. Fiz um vídeo. Tem um vídeo aí. Falei. Caralho galera. A gente não pode ter um pingo de esperança. Não pode ter um pingo de esperança. É um cara. Prometendo. Que por mais que a gente saiba. Que ele não vai conseguir fazer. Porra nenhuma do que ele está prometendo. A gente fica. Cheio de esperança. Né. O Nando Moura fez um vídeo. Falando que o maluco era. Jesus Christ. Era o Messias. Que tomou a facada. Né. Deu a vida. Pelo povo brasileiro. Né. Ele apagou. Ele apagou. Pelo menos eu não consigo encontrar mais esse vídeo aí. Por que? Foi vergonhoso. Por que? Foi vergonhoso. Né. E analisando toda. A situação. Todo histórico. As pessoas dizem assim. Pô. O Nando Moura ficou assim. Porque não deram cargo pra ele. Porque não sei o que lá. Porque ele queria controlar o governo. Porque não deixaram ele fazer não sei o que. No início do governo. Foi uma porra. Todo mundo querendo mandar. Todo mundo dando opinião. O Olavão querendo. Porra. Botar o militar pra fora. Todo mundo querendo. Foi uma porra. Tanto que todo mundo brigou. Né. Todo mundo brigou lá. A porra da Joyce Hasselman falou que o Bolsonaro entrou sorrateiramente na casa dela. Esfolou ela. Deu porrada. Deu cotovelada do John Jones nela. Não conseguiu provar porra nenhuma. Parada bizarra. Né. Bizarra. Aquele maníaco daquele Luiz Miranda lá. Safado. Que sempre foi safado. Aparecendo com a bíblia na mão. E com o colete de prova de bala lá na pandemia. Cara. Foi uma porra. Foi uma porra. E por que? Que você acha que o Nando Moura mudou? Mudou de lado. Olha cara. Eu acredito que ele tenha ficado decepcionado. Com muita coisa. Sendo sincero. Sincero. Eu acredito que ele tenha ficado decepcionado com muita coisa. Tenha se sentido traído porque ele participou do processo. O Bolsonaro foi lá. Ele conheceu os filhos. Foi na casa dele. Né. Comeu pizza. Não acredito naquelas porra. O que ele disse no Inteligência Limitada lá. O Bolsonaro falou um monte de merda lá. Ele disse umas coisas bizarras. Que o Bolsonaro falou lá na casa dele. Não acredito que aquilo aí tenha rolado. Nem vou repetir aqui. Mas. Eu acho que o Nando Moura teve um pensamento estratégico. Estratégico. Como eu falei lá. É um bom motivo agora pra você. Criar um canal de política. Metendo o pau no Nando Moura. Porque você vai voar. Tanto que voou aí o Henrique Bugalho. Tantos outros caras aí. Voaram. Né. Só atacando. O Nando Moura. Mas ele mesmo. Eu acredito que ele tenha pensado estrategicamente. Fala. Caralho. É uma boa hora. De mudar. Por quê? Porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Ou pelo menos. Não vai acontecer. Do jeito que a gente imaginava. Ainda mais. Ainda mais. Quando a primeira coisa que aconteceu. Foi a porra da rachadinha do Flávio Bolsonaro. Então é um bom motivo. Pra você dizer. Eu não apoio bandido. Pra mim bandido. Tem que ir preso. Só que a grande diferença. É que pro outro lado. O Lula pode pegar uma arma ao vivo. E matar alguém. Pá. O nego vai fazer assim. Caralho. Esse é o meu presidente. Matou um fascista. 2022. É Lula livre. Na cabeça. Essa é a diferença. E o Lula. Hoje em dia. Não representa nem mais o que ele representava antes. Lá quando ele foi eleito em 2002. Porque já imputaram no Lula ali. Incluíram no Lula. Um monte de coisa que ele nem deve gostar. Porque. Esse movimento que existe aí. Movimento de. LGBT. Movimento feminista. Todas essas porra que estão chegando. Juntos. Linguagem neutra. Os caras já imputaram tudo isso no Lula. E ai do Lula. Que vá contra essa porra. Que nego acaba com ele também. Então. Da onde vem essa porra? Da onde vem essa força? Não sei. Não sei. Mas hoje. Quem representa ela. Aqui no Brasil. E eu acredito até que contra. A própria vontade. O Lula. Defende o socialismo. Lá. Amigo do Fidel. E o Fidel, mano. Jetball, mano. É, gente. Boníssimo. Não mata. Fidelzinho. Não mata sem motivo. Companheiro. Companheiro Fidel. Não mata sem motivo. Então. A gente tem. Dois lados. Para escolher. Né. E você escolhe. O que você acha. Na minha opinião. Menos pior. O Nando Moura. Ele decidiu. Traçar um plano estratégico. Porque ele pode meter o pau no Bolsonaro. Quatro anos. Se o Bolsonaro vencer. Ele vai ter mais quatro anos. Se o Lula vencer. Ele vai ter mais quatro anos. Porque é bizonho. Bizarro. Ridículo. Você ficar defendendo. Políticos. Que muitas vezes. Não fazem absolutamente. Nada para você. Né. A única coisa que o Estado. Pode fazer para você. Que não é. Tão pobre. Para te dar um. Algum tipo de assistência. É sair de cima de você. É fazer você pagar menos imposto. Está diminuindo imposto? Está. Eu vendi um monte de videogame aqui. Por conta do imposto que caiu. Eu nunca tinha visto isso no Brasil. Antes. Tudo bem. Na época da Dilma. Teve diminuição do IPI. Mas eu nunca tinha visto. Tanta diminuição do imposto. Ah. Mas a inflação está alta para caralho. Está alta no mundo inteiro. Cara. Está alta no mundo inteiro. Isso. Não vai fazer. Eu ficar em cima do muro. E esperar lá. Quando meu filho tiver. Quinze anos. Ele chegar de saia dentro de casa. Dá na minha cara. Com um metro e oitenta e cinco. E se eu falar assim. Porra. Moleque. Está maluco. Ele me meter na cadeia. Porque. Caralho. Para onde vai o mundo? E o moleque muda de nome. Muda de sexo. Daqui a pouco. Sei lá. Sem. 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 Mesmo. Com todos os problemas. Eu consigo enxergar. Erros. E virtudes. No governo. Assim como em outros governos também. Tinha coisa boa. Tinha coisa ruim. Nesse momento. Eu acho que a gente precisa. Eu acho. A minha opinião. Que a gente precisa escolher. O menos pior. E em dois mil e vinte e seis. Fudeu filho. Para mim. O Bolsonaro tinha que falar assim. Olha só. Entrega o Brasil. Para a monarquia. Para a família real. Acabou esta porra. Toma para vocês aí de volta. E vamos ver no que dá cara. Porque eu não acredito. Que seja possível. Entrar uma pessoa. No Brasil. Alguém. Qualquer pessoa. Que possa unir um povo. Que se pudesse. Cinquenta por cento. Desse lado aqui. Mataria cinquenta por cento. Desse lado aqui. E vice-versa. Essa é a situação. Não só do Brasil. Mas do mundo. E eu não vejo. Saída para isso. Parece. Parece. Que é nós contra eles. Infelizmente. Infelizmente. Então. Não brigue por política. Aqui você tem o direito de votar em qualquer um que você quiser. Você é bem-vindo aqui. Se você for um cara do bem. Eu tenho um amigo que ele fala assim. Cara. Eu. Eu acho. Esse lance de mercado. De liberalismo. Caralho. Eu acho isso daí. Terrível. Né. O mercado não é justo. Os empresários não são justos. Mas eu não concordo com. Com o que vem ali. Na. Junto da sacola. Quando a gente vai defender. Por exemplo. A esquerda. Caralho. Eu acho que. Será. O imposto para rico tinha que ser maior. Não sei. O rico tinha que pagar mais imposto. Blá blá blá. O imposto tinha que ser proporcional. Mas aí vem junto. Filhão. Você tem que segurar o sacão aqui. Com o movimento LGBT. Defender ditadura. Fidel Castro. Defender Argentina. Defender Colômbia. Defender Argentina. Defender. É isso aqui. E ele fala que ele é massacrado. Quando ele está conversando com a própria galera da esquerda. Porque ele não defende isso. Então. É simples. Você escolhe. O que é melhor para você. E jamais. Brigue. Com as pessoas que você gosta. Por conta. De política. Não vira. Um demônio. Cheio de ódio. Igual o Nando Moura. Porque o Nando Moura está com a vida. Ganha. Beleza? Então pessoal. É isso aí. Tudo que eu queria falar. E cara. Igual aquela música do Engenheiro do Havaí. Eu não consigo odiar ninguém. Eu torço para que o Nando Moura coloque a cabeça no lugar. Ele parece ser um cara bacana. Quando ele fala de alguns outros assuntos. Mas eu não concordo com o que ele está fazendo hoje. Até porque ele é um cara que tem muita influência. E eu não sei se ele declararia um voto no Bolsonaro. Não sei o que ele faria. Não sei se ele vai anular e tal. Eu não acho anular uma boa solução. Quando para mim o outro lado parece muito mais nocivo. Mas se ele chegasse e falasse assim. Olha galera. É uma pica. É uma pica. Mas eu preciso escolher um. E eu vou escolher o Bolsonaro. O nego vai cair em cima dele? Provavelmente. Provavelmente. Mas. Pelo menos é o que eu faria. Mesmo depois de ter feito tudo. Então pessoal. É isso aí. Lembrando que esse aqui é um canal de jogos. Se você assistiu até aqui. Que eu acho muito difícil. Coloque aí. Assistir até aqui. Se inscreva no canal. Se você quiser se inscrever. Se você gosta de conteúdo de jogos. É um canal de games. Se inscreve aí. E. Coloca a sua opinião aqui. Que você achou. Do vídeo. Nós estamos juntos. Um grande abraço. Até a próxima. Fui.